Vambora, você não vai terminar comigo assim, não. Me solta! Tô achando que você é o quê? Vamos embora agora, Sofia. O que é você? É o namorado dela. É, é meu namorado. Que coisa boa, já troquei de namorado tão rápido assim? Esse é o teu tipinho? É isso que eu já troquei de namorado. Pelo menos vou meia alguém melhor que você. Cara, você não tá percebendo que você tá incomodando ela, não? Você pode, por favor, ir embora daqui? Olha só, meu querido, você sabe o que você tá falando? Não, você não sabe o que você tá falando, então cuidado, hein. Senão eu posso acabar com a sua vida. Você, Sofia, tem muito cuidado com o que você fala. Quando você vier correndo atrás de mim de volta, como você já fez várias vezes, eu vou lembrar disso, tá? Tá se achando aí porque arrumou um novo namoradinho, né, né, né. Me poupe. Você nunca foi bom pra mim. É óbvio que eu tô melhor com ele. E quanto tempo vocês estão juntos? Um ano. Dois anos. É, tu não sou bom com data. É, ele é péssimo com data, mas são dois anos, amor, que a gente tá junto. Cara, olha só, quem vai se arrepender é você se você não for embora daqui. Ah, é? Você vai fazer o quê? Se você não acredita, é da sorte. O quê que você falou pra ele? Nada. Falei que ia chover, que era melhor ele ir pra casa. O que você fez foi bem corajoso da sua parte. E gentil. Sem problema. Eu não aguentei ver essa situação, eu percebi que ele tava te incomodando. Aí eu vim pra cá e até eu que tentei pedir desculpa, porque pela maneira que eu te abordei, é que eu não consegui pensar em nada naquele segundo. Não, foi a melhor coisa que você fez. De verdade. É... Ele é difícil. Mas isso é papo pra outra hora, de repente, né. Então, nossa, 5h20 eu preciso ir, você deve estar ocupado. Será que você não gostaria de tomar um café, comer alguma coisa? Tem certeza? Não vai te incomodar em nada? A mim, não. Se você aceitar, eu ficaria muito feliz. Aceito, sim. Tô um pouco atordoada ainda. Vai ser bom. Bom, depois dessa situação, acho que eu posso perguntar, o que que ele era seu? Por que que chegou nesse ponto? Ah, ele é meu ex-namorado. Mas é uma longa história e você não vai querer escutar. A gente tem tempo. Parece que o nosso pedido vai demorar, hein? Verdade. Bom, a gente namorou por uns 6 meses. 6, 7, 8, 8, enfim. E... Mas ele era muito abusivo comigo. Eu não conseguia enxergar isso. E eu tinha uma amiga. Minha melhor amiga. Ela até tentava me alertar sobre ele. Falava várias coisas e... Eu até que resolvi seguir o conselho dela. Quando eu cheguei em casa, eu tava os dois na cama. Eu nunca entendi se ela realmente queria o meu bem. E me alertar sobre ele. Eu só era... Sei lá. Se ela só queria me tirar. Sabe? Da vida dos dois. No final, eu fiquei sem amiga. E sem namorado, obviamente. Só que ele não superou. E vive correndo atrás de mim. Me importunando. Ele sempre... Atrapalha. Chega na minha vida e... Quer comandar tudo. Ele não aceita, não. Enfim. Espero que dessa vez, ele vendo que eu tô com alguém, ele... Tome jeito. Mas... Tudo certo agora. É... Bom, nesse caso, eu acho que foi melhor, né? Porque... Com um namorado desse e com uma amiga dessa... Meu Deus. Não precisa nem de inimigo, né? Opa! Reunido já. Esqueceram de mim? Vem cá, querido. O nome da sua mãe não é Lúcia? É assim? Então... Parece... Que ela deu entrada na emergência. Ao momento, não sei o que é, mas eu acho que é grave. Como é que você sabe disso? Como é que você descobriu o nome da minha mãe? Ela tá internada? Bom... Escuta o que eu tô te falando. Não é a hora... Pra ficar me questionando agora. Vai em contatempo. Tá, eu vou... Eu vou conferir só pra... Ter certeza. O que você tá fazendo aqui? A gente precisa conversar. A gente não tem nada pra conversar. A gente tem que conversar assim. Fica aqui. Comprei pra você. Que ótimo. Obrigada. Só que eu não quero. Olha só, você vai ficar até quando nesse teatrinho? Mentira. Vamos lá. Vamos acordar pra vida. Esse cara não tem futuro com você. Ainda mais você. Que é toda cheia de mimos. Toda mimada. Cheia de regalias. Esse cara é pobre. Esse cara é um pobretão, ridículo. Olha pra mim. Olha tudo que você viveu comigo esses meses. Isso é só o começo. Vamos viver uma vida boa. Longe desse cara maluco aí. Mimada, Bruno. Sim? Acho que você tá me confundindo com a Sarah. Aquela que você... Foi pra cama. Lembra? Minha melhor amiga? Outra coisa. Eu não sei se você não entendeu ainda. Se você tá confuso. Eu não sei o que que é. Não sei se você quer que eu desenhe pra você. Mas a gente não tem mais nada. Eu não quero mais nada com você, tá? Você não tá com esse cara. É mentira. Você quer controlar a minha vida mesmo? É mentira. Você não tá com ele. Não. Quer saber? Para de querer controlar a minha vida. Meu Deus. Vai embora daqui, Bruno. Senão vai ficar assim. Pô, caramba. Cadê esse táxi que não chega? Que isso? Que isso? Meu Deus do céu. Você tá bem, Rodrigo? Rodrigo, fala comigo. O que aconteceu? O que aconteceu? Até agora eu não entendi direito. Me bateram muito na barriga. Meu Deus do céu. Eu vou cuidar de você, tá? Não se preocupe. Você que escolheu assim. Tranquilo, tá? Eu vou cuidar de você. Sabe o que eu tava pensando, amor? Hum. Quem diria, né? Que há sete meses atrás, daquele jeito tão conturbado, a gente ficaria junto até hoje. Semana que vem a gente faz oito meses. Eu tenho que te agradecer. Tenho que te agradecer? Não, eu agradeço todo dia. Além de ter te conhecido, você ter me salvado ainda depois que eu apanhei. Tá maluco, amor? Eu que tenho que te agradecer. Você foi um herói na minha vida. E ainda me mostrou o que é ser amada de verdade. E ainda me mostrou o que é ser amada de verdade.